Precisa ver se você não tomou dessa groseia que vai contar pra gente a Bianca de Doni. Descobriram mais uma fábrica de marrafo no Cambiocó, Bianca? É, Rodrigo, dessa vez no Jardim Azalé. E a polícia, na verdade, já estava fazendo essa investigação porque tinha recebido denúncia de um depósito que estava numa movimentação suspeita. E ontem eles foram até o Jardim Azalé, aqui em Sorocaba, pra ver o que estava acontecendo nesse depósito. Não foi localizado ninguém, Rodrigo, mas quando eles viram, tinha toda uma estrutura ali, ó, montada pra adulterar bebidas alcoólicas, mais especificamente cervejas. Então os policiais encontraram muitos rótulos das mais variadas marcas de cerveja, garrafa cheia, garrafa vazia, tampinha, moldem de internet. A perícia foi até, a polícia científica foi fazer toda uma perícia ali, porque no momento que eles foram, os policiais foram até esse depósito, não tinha ninguém. Então até o momento ninguém foi preso, ninguém foi responsável, o depósito foi fechado, mas as investigações agora, ela continua, né? As investigações continuam no sentido de encontrar os responsáveis por esse depósito que funcionava como uma produção de bebidas adulteradas. Rodrigo, o que vai contra a saúde pública, vai contra a integridade do consumidor? Porque a gente está falando de bebida adulterada, ou seja, o que a pessoa colocava ali para adulterar essas bebidas? Se tinha esse depósito, provavelmente tem quem compre e tem quem consuma. Então as investigações prosseguem aí no sentido de identificar, localizar essas pessoas que faziam essa prática ilegal aqui em Sorocaba.